Amar É superar as divergências De um sorriso Amar é isso É dar de graça Inteiramente o seu afeto E desse amor Fazer seu próprio dialeto Manter a calma Só brigar se for preciso O que é amar? Amar é isso É ser sensível A beleza de uma flor O que é amar? Amar é isso É fazer festa Todo dia para o amor O que é amar? Amar é isso É ser sensível A beleza de uma flor O que é amar? Amar é isso É fazer festa Todo dia para o amor Amar é isso É ficar bobo Dependente da paixão É viajar Nas asas da imaginação É ficar junto Na alegria e na dor Amar é isso Amar é isso É ir nas nuvens No momento de um beijo É se entregar Perdidamente ao desejo Fazer loucura Simplesmente por amor O que é amar? O que é amar? Amar é isso É ser sensível A beleza de uma flor O que é amar? Amar é isso É fazer festa Todo dia para o amor O que é amar? Amar é isso É ser sensível A beleza de uma flor O que é amar? O que é amar? Amar é isso É fazer festa Todo dia para o amor Eu e minha namorada Somos um casal decente Não mandamos um no outro Somos muito independente Se eu ver ela com outro Não ligo e nem falo dela Se ela me ver com outra Fisca e fica na vela Quando foi num dia desses E vi uma coisa engraçada Ela saiu a tardezinha Só chegou de madrugada Fumando e falando gíria Só acredita quem viu Somos um casal danado Somos um casal dois mil Somos um casal dois mil Sem ciúmes, sem intriga Um casal dois mil Um casal muito pra frente Um casal assim não briga A gente sai pela noite Bebe traça mais de mil Somos um casal danado Somos um casal dois mil Quando foi num dia desses Viu uma coisa engraçada Ela saiu a tardezinha Só chegou de madrugada Fumando e falando gíria Só acredita quem viu Somos um casal danado Somos um casal dois mil Somos um casal dois mil Sem ciúmes, sem intriga Um casal muito pra frente Um casal assim não briga A gente sai pela noite A gente sai pela noite Bebe traça mais de mil Somos um casal danado Somos um casal dois mil Somos um casal dois mil Sem ciúmes, sem intriga Sem ciúmes, sem intriga Um casal muito pra frente Um casal assim não briga Um casal assim não briga Um casal assim não briga A gente sai pela noite Deve traça mais de mil Somos um casal danado Somos um casal dois mil Somos um casal dois mil Sem ciúmes, sem intriga Jogue a carta sobre a mesa Se ela está com outro cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem a despedida Nem a palavra a Deus Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana, jogue a carta Sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana, jogue a carta Sobre a mesa Cigana, por favor Tente me dizer Jogue a carta Sobre a mesa Cigana Pode me falar Jogue a carta Sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem a despedida Nem a palavra a Deus Ela se foi dizendo Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Tudo morreu Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana, jogue a carta Sobre a mesa Por favor Por favor Tente me dizer Cigana Jogue a carta Sobre a mesa Por favor Tente me dizer Jogue a carta Sobre a mesa Cigana Pode me falar Jogue a carta Sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Jogue a carta Você agora anda toda diferente Já não fica mais contente Não me beija mais Já não trata as crianças com carinho Me deixando tão sozinho Sem me procurar Quando te vejo Você logo vira as costas Me deixando irritado Comigo não quer falar Você não vê Que o nosso amor Está morrendo Está tudo se perdendo Você quer me abandonar